A Max Machine apresenta máquinas e equipamentos especiais para atender um projeto de linha de alho. A máquina principal para descascamento dos dentes de alho é o modelo DCI-200, que descasca em média 200 kg de alho por hora. Todos os equipamentos são fabricados em Acinox AZ-304, material de extrema qualidade. Esteira transportadora. Essa esteira será responsável por receber os dentes de alho descascados e levá-los até a próxima etapa. Na segunda etapa, os dentes de alho são transportados através de uma esteira talisca, que contém uma manta especial. Na terceira e última etapa, os dentes de alho caem na esteira de seleção e locomovidas até o destino final de armazenamento ou encaixantamento. A esteira pode ser projetada e fabricada de acordo com as medidas de sua necessidade. Agora vamos demonstrar o funcionamento do projeto da linha de alho. Iniciaremos o processo com o descascador de alho DCI-200. Basta colocar os dentes de alho dentro do recipiente. E depois ligar o comando do painel de controle. Configure a temperatura no termostato. E depois configure o tempo de processamento no temporizador. Após configurar a temperatura, liga o aquecimento. Contém um painel inteligente que liga e desliga quando atinge a temperatura configurada. No modelo DCI-200, você escolhe utilizar as duas câmeras simultâneas ou em modos circulares. Contém exaustores que puxam as cascas enquanto o alho é processado. Os dentes de alho saem limpos e são despejados diretamente na esteira transportadora. Os dentes de alho são transportados até a esteira tarisca. Depois caem na esteira de seleção. Neste momento, ocorre a seleção e descarte dos alhos com qualidade inferior. O projeto da linha de alho é super eficiente e desenvolvemos conforme a sua necessidade. Caso tenha alguma ideia, ou deseja ampliar ou automatizar sua produção, fale com o especialista da Max Machine. Entre em contato nos telefones que aparecem no vídeo ou na descrição. Estamos em prontidão para atendê-los. Qualidade e tecnologia Max Machine. Se inscreva no vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.